Galô, galô Trabalhamos muito, né, e pela necessidade Que o Marcelo colocava O Atlético ter, não ter um Batador de falta Precisava de pensar No jogador e também Com a contusão do Casares Mais um para compor no meio E foi com grande satisfação Que já tinha os números Do Otero Já acompanhava a distância Mas em cima da hora No último minuto Conversei com alguns de vocês na segunda-feira Pedi a paciência Porque dependíamos de registro Também, mas Deu tudo certo, né Primeiro Eu sempre gosto de relevar É a vontade do jogador Então, por telefone Nesse caso foi diferente Porque Depois do jogo do Curitiba O que começamos A aprofundar Na negociação E o Otero Com o empresário Com o presidente Tiraram a passagem Meia-noite Para embarcar Para cá Duas da manhã E aí Isso mostra A vontade E a disposição É Muito na linha De trazer jogadores Renomados Como também Jogadores que estão Servindo Seleções Daqui Seleções Sul-americanas Que jogam Principalmente Nesse setor ofensivo E que disputam Campeonatos Difíceis Acho que Esses fatores Que Nos enchem de esperança Para que o Otero Como outros Que trouxemos Se adequa ao time E que possa Nos ajudar bastante Então A maioria De vocês Tem mais notícias Do que eu tinha Hoje A velocidade Da informação Traço Que vocês Jornalistas A torcida Já tenham Levantado Todos os Números Do Otero A gente espera agora Que ele se adequa O mais rápido possível Porque estava Um tempo De férias E possa Já semana que vem Estar à disposição Do Marcelo Passar A palavra Para ele E Vocês querem Fazer a pergunta Primeiro Como é que você quer Presidente Como o nome De Otero Chegou Até o seu conhecimento E Qual é o molde Dessa negociação Tempo de contrato Detalhes Enfim Olha É A gente monitora Né Esses destaques Que estão jogando Principalmente Na Argentina No Chile No Uruguai E Já 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 tinha Chegado Para mim O Otero Foi A revelação Do campeonato Já tinha chegado Para a gente Que tinha um jovem Camisa 10 Venezuelano Se destacando Eu fiz contato Com dois presidentes De clubes Locals Perguntei Se falou Que era uma boa aposta Que realmente Eles tinham interesse No jogador E Não sabíamos Qual seria A transação Não sabíamos Se daria certo O tempo Foi passando E Como a janela Fechava na terça-feira Nós conseguimos Um contrato Que foi bom Para o time Deles Foi bom Para o Atlético Foi bom Para o jogador Um contrato De um ano De empréstimo Com opção De compra E Isso Não falo De valores Então Nós conseguimos Essa negociação Que Creio Que ficou bom Para as três partes Daniel Eu queria que você Explicasse só Como que Que é esse trâmite Porque a Venezuela Não tem um acordo Com o Brasil Para ele ficar Registrado Como que o departamento De jurídica Está trabalhando É porque a gente Precisa De regularizar Precisa de uma carteira De trabalho Precisa de um CPF Ele tem que ser regularizado No país E futebol É essa bagunça De janelas Distintas E transferências Tem janelas Que já são Em prazos distintos Além da janela Você tem Prazo de inscrição Também de países Que não se comunicam E mais a burocracia Local Então Isso tem que ser revisto Uma replicação Que sempre Trabalhamos Junto com o CBF E com a FIFA Até agradecer O empenho Também Da CBF Nesse caso Como ocorreu No caso do Fred Como ocorreu No caso do Casares Isso é bom Colocarmos Porque é um sofrimento Que o departamento Que o presidente Que o departamento Jurídico Diretor de futebol Que o diretor De comunicação Sofre Que é do momento Da negociação De fechar um contrato Você tem que ser Muito rápido Para poder regularizar A gente espera Que os novos gestores Principalmente da FIFA Tentam colocar um calendário Mínimo para isso Os clubes Você perde muito Muito negócio Pelas questões Vocês viram O que aconteceu Com o Tardelli Ficou numa situação Que ele não joga No time dele E também Não pode sair Do país Isso tudo Por questão De prazo E de accederações Não conversarem Daniel Até para acabar Com essa bagunça Que você citou Essa diferença De datas Que atrapalha As negociações Você acredita Que uma opção Talvez fosse Adequar o calendário Brasileiro ao europeu Assim como a Argentina Já fez Olha Eu participei Até do estudo Da mudança De calendário E eu acho Muito difícil Você mudar O calendário Brasileiro É uma questão Simples Quem detém O direito De transmissão Tem 40 rodadas Que é o pilar É o campeonato Brasileiro E você Inverter Você mexe Com uma questão Até cultural Você Como é que Uma pergunta Que fizemos Com Parreira Com Carlos Alberto Como teríamos Como fazer jogo Quarto, domingo Dezembro e janeiro É difícil Até para vocês É uma questão Que não é simples Inverter O calendário europeu Eles param Nas férias deles No verão deles E uma questão Até climática É diferente Eu acho Que O que tem Que começar A ser trabalhado Com as emissoras É a melhoria Dos campeonatos É você colocar Campeonatos Mais sentáveis Campeonatos em que A torcida Acompanhe Se vê a dificuldade Que é De trabalhar Com o estádio Cheio Dos dias Saiu a matéria E O Atlético abre mão Às vezes De De uma questão Mais sentável Mas é o clube Que tem mais Ocupação De espaço Dentro do estádio A gente quer O calor Da torcida A gente acredita Nele Para poder vencer Os jogos A gente trabalha Essa equação Eu não gosto De jogar Com o estádio vazio A gente faz Sempre uma promoção Chama o torcedor Tenta Colocar Independência Mineirão Ali De acordo Com cada jogo Mas isso Tem tudo a ver Não só Com o time Porque Não é Só os atletas Que atrai Mas enfim Com o espetáculo Com a disputa E nós Ficamos mal acostumados Porque Depois que você está Quatro anos consecutivos Na Libertadores O torcedor Ele Acostuma Aquela adrenalina Que é maior Mas ao mesmo tempo Você tem uma queda Para um campeonato regional Assim Muito brusca Então a gente tem que adequar Mais do que o calendário Eu acho que é isso Que é o produto O futebol brasileiro Está ficando Às vezes Longe Dos demais campeonatos Porque A molecada Os adolescentes Já estão Conectados Em outros campeonatos A liga inglesa Que virou um campeonato Espetacular E às vezes Deixando de fora Essa tensão Com Alguns campeonatos No Brasil Que realmente A gente não faz Muito Não tem Esse atrativo Presidente Com a contratação Do Otero Como que fica A situação Do Dátilo Se existe Alguma possibilidade Ainda De saída Você confirma Que teve uma conversa Com o Grêmio Até em relação A uma negociação Para envolver Aquela dívida Com o Vitor E com a janela Fechada Se diminui A propensão De trazer Um defensor Olha Vou começar De trás Para frente Eu nunca escondi A intenção De discutir Com o presidente Do Deovale Alguns jogadores Tinha interesse Nós tínhamos interesse Sim Em alguns Atletas Por isso Que eu acabei De falar Por uma questão Que não tem lógica De fechar uma janela Antes de terminar Um campeonato Quer dizer Coisa simples Para qualquer O incomplexo Para poder mudar Prejudica todo mundo E eu acho Que na posição De zagueiro É uma posição carente No futebol brasileiro Carente no mundo Fechar a janela É claro Que prejudica Todos os clubes Do Brasil Sobre Conversas Do Dátulo O que eu posso falar Que eu conversei Com um atleta Justamente naquele dia Que foi Foi Dar a entrevista O Dátulo Está Querendo ficar Quer ajudar E em relação A propostas Eu não Eu não Eu não Eu não especulo Jogador meu Eu não fico especulando Jogador meu Nenhum Não fico fazendo Joguinho com ninguém E não gosto Que também faça Com os nossos jogadores Se quiser Eu especulo Jogador dos outros Os meus Os nossos A gente protege Então todo momento Ficar tendo que dar resposta Se fulano procurou Se se beltrano conversou Isso só prejudica A instituição Só prejudica Todo dia E fica colocando O valor Que quer levar Jogador nosso Então assim Faz parte É o mercado Tem os vários jogadores Claro que Que futebol Ele sobrevive De transações De jogadores Mas enfim Se é o Grêmio Se é o Fluminense Se é o São Paulo Se é o Palmeiras Enfim Que esteja Fazendo qualquer proposta Só depois de concretizado Que eu gosto de falar Daniel Só para a gente Esclarecer Que a cada Essa contratação nova Do Atlético Especialmente na mídia Nacional Especula-se onde Que é o poço de petróleo Que tem aqui Na cidade do Galo E o torcedor Acaba comprando Esse discurso Fica preocupado Até pela questão Antiga do Atlético Que teve Antes até Do retorno Do Alexandre Calil De dívidas Com os jogadores Etc Como que está Essa questão Financeira Equilibrada Dá para trazer Algum outro jogador Ainda Ou encerrou E encerrar As contratações Não, a gente não está Preocupado em trazer Eu para mim Acho que o elenco Já passou do número Ideal de jogadores Nós estamos além Ao mesmo tempo Que o elenco curto Atrapalha O elenco Contra muito jogador Também Cria Cria Dificuldades Outro dia saiu Essa semana saiu Não acho que foi Não sei se foi no tempo Saiu sobre Que o Atlético Hoje é o time Com o maior valor De elenco Do Brasil E para mim Essa é a resposta Que eu quero Você joga fora dinheiro Você desperdiza dinheiro No clube Quando você traz Algum atleta E ele desvaloriza No nosso caso 99% De quem veste A camisa Vale mais Então desde Desde quando Compramos Douglas O Carioca Trouxemos o Prato O Atero Casares Enfim Todos os jogadores Foram feitos Compramos por um valor E hoje Valem mais Do que isso Então assim Esse é que é o segredo Não adianta eu vir cá Apresentar 10 nomes Gastar uma fortuna Por 10 nomes E depois ficar Falando um ano E eles valerem menos Então a questão financeira Ela tem que respeitar Essa equação Para vocês que são Mais aplicados Que acompanham Até o balanço Do clube Nós temos que Nós temos sempre Que apresentar um valor Para investir Como um valor Também de saída Então assim O torcedor Tem que Tem que respeitar isso Que ao mesmo tempo Que você compra Valoriza e vende Você está ajudando As finanças do clube Olá Otero Bem-vindo Vou falar em espanhol Se poder falar Despaço Agradeço Você estava De vacaciones Até a semana Passada Solamente Tinha uma semana Entrenando Quanto tempo Crees que será Necesário Para voltar A jogar Em um bom nível Bom Boas tardes Estou de vacaciones Depois da Copa América Estive de vacaciones Uma semana Uma semana e meia E Depois me fui Ao clube Wachipato A treinar Llevava Uma semana Dois semanas Entrenando Con Con o clube Wachipato E Estava Entrenando Físicamente En este momento Me sinto bastante Bem Creo que En estos Par de dias Que Que No Vaya Poder Jugar Creo que Estarei Al tope Para Poder Jugar Los partidos Eu Conversei Com Humberto Saraiva Atacante Jogou com você No Caracas E ele Disse que Você também Pode Você jogava Lá também Um pouco Mais recuado Com um pouco De marcação Também O Marcelo Treinador Pode contar Com você Para fazer A recomposição Já que No ataque Ele tem Jogadores Que não Marcam Tanto Como Robinho O Lucas Prato O Fred Sim e, de verdade, me sinto muito feliz de estar aqui. Sim, a verdade é que eu veia muito o equipe por televisão, tem grandes jogadores, tem uma grande hinchada, um grande fanático. Vengo a fazer as coisas bem aqui, a tratar de encaixar bem no equipe, de estar bem com meus companheiros, e, bom, depois, com a ilusão que vengo, de fazer as coisas bem, de jogar, de ver minutos, de fazer as coisas bem, de que o equipe ganhe, e, para isso vengo. Otero, vir aqui e ser protagonista é o maior desafio da sua carreira? Sim, a verdade é que sim, porque é um dos melhores equipos de Latinoamérica, uma das ligas mais importantes de Latinoamérica, mais fortes, e, como havia dito, espero adaptar-me bem ao sistema de jogo, como se joga aqui, e é muito, muito difícil. Espero, como te disse, fazer as coisas bem, tranquilo, e encaixar bem no equipe, e, bom, com a maior disposição possível para ganhar partidos, ganhar títulos e coisas importantes em este grande clube. É o seguinte, com certeza você viu o Ronaldinho jogando pelo Atlético, queria saber, até pela sua idade, quando você era uma criança, ele era já um dos maiores do mundo, foi um ídolo seu o Ronaldinho? Ronaldinho. Ronaldinho, o admiro desde que era chico, desde que era chiquito sempre, não foi meu ídolo, porque meu ídolo para mim é meu pai, mas Ronaldinho sempre foi algo muito importante que sempre vi, Robinho, e agora o tenho como companheiro, acho que é algo muito bonito, e, sim, vim, como eu já disse, a tratar de ser figuras, como eles, e o mais importante é o equipe, e acho que vim para isso, a jogar para o equipe e fazer as coisas bem. Como crees que vai ser a adaptação com o idioma? Você preocupa isso? Como, como? Você preocupa a adaptação com o idioma, com o português? Você preocupa isso? Não, não, a verdade que não. Eu espero aprender, aprender muito rápido, e o único que me preocupa, bom, não me preocupa, mas estou mais pendente de encaixar bem no equipe, de estar bem, de estar bem físicamente, e jogar. Você será o primeiro venezuelano a jogar no Atlético Mineiro. O que você acha sobre isso? Pois, felicidade. Acho que estou muito feliz de estar aqui. Toda esta transação foi muito difícil, mas, no final, se pudo dar, e... não, 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 eu deveria dizer, mas me saíram as lágrimas quando tudo se deu, de felicidade, de estar aqui. E, 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 de verdade que, como eu disse, sou o primeiro venezuelano a estar aqui, e espero fazer as coisas bem para que sigam vendo venezuelanos.